Olá, o deputado Elton do curso apresentou durante a sessão plenária as reivindicações de professores da cidade de Turiaçu e dos condutores de ambulâncias do SAMU aqui de São Luís. O parlamentar informou que já recebeu no seu gabinete representantes dos condutores desse serviço e registrou a manifestação dos trabalhadores públicos do SAMU. Com relação aos motoristas da ambulância, o Elton afirmou que uma das reivindicações da categoria é a falta de espaço para fazer a travessia durante as atividades. E ainda durante os trabalhos no plenário, o deputado Dr. Iglesio repudiou a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que prevê a legalização do aborto, da maconha e de tratamento para mudança de sexo aos 14 anos de idade. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br. Na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.